Bom, eu quero a princípio perguntar sobre a gênese desse documentário, o Quebrando Mitos, porque como espectador eu percebo muito um projeto com uma intenção talvez de traçar aí duas trajetórias de pessoas totalmente opostas, sendo a figura do diretor e a figura de um político, mas que na verdade ele está representando uma série de outras coisas que de certa forma interferiu ali paralelamente numa vivência, numa vivência de um homem que antes de se assumir gay atravessou alguns entraves, depois desse processo teve outros, então eu me pergunto como se desenhou esse processo de construção da narrativa. Eu faço também essa questão porque eu li que a princípio a intenção era fazer um documentário muito mais focado nessa trajetória política do Bolsonaro, de um deputado até a chegada à presidência do país, mas também temos essa narrativa paralela então confissional de você, Fernando Andrade, então eu queria que vocês me contassem mais sobre essas escolhas. O processo de criação desse filme foi bastante intuitivo, ele não foi assim, como eu achei a maior parte dos documentários, a ideia nasce e vai se transformando várias vezes, mas basicamente depois de receber ameaças, depois da publicação do vídeo em que eu saí do armário, foi dirigido pelo Fernando, a gente mudou para a Califórnia e chegando aqui a gente percebeu que além de Los Angeles ser a cidade dos sonhos, das pessoas que querem ser diretores, querem ser músicos, cantores, atores, aqui é a cidade também de muitos LGBTQ exilados. Eu tenho um amigo nosso, tem um amigo nosso aqui que ele é russo e ele falou para a mãe que era gay, a mãe tentou matar ele. Então assim, a quantidade de pessoas aqui que buscaram na Califórnia um lar seguro é imenso. Então a gente achou que esse privilégio de estar aqui, ele vinha com a responsabilidade de fazer um filme. Inicialmente o filme era só sobre o presidente Bolsonaro, mas em determinado momento esse filme ficou meio que inassistível, porque era muito escuro, depressivo, pesado e por indicação do Antônio Pinto, do Sérgio Machado, do Carlos Guimarães e outras pessoas que a gente mostrou o filme, a gente começou a dar ênfase na delicadeza, nas flores principalmente. E o que aconteceu? Eu comecei a cada vez mais mostrar um pouco da minha vida como forma de ser claro com o espectador de onde que estava partindo o ponto de vista daquele filme. Porque eu acho que é um pouco quase desonesto, sei o termo exagerado, mas o termo... Quando você vê um documentário que tem aquela voz masculina, que é a voz de Deus, né? Que é uma voz grave que você não sabe de quem é. Quem está falando aquilo ali? Quem está dizendo que aquilo ali é verdade, né? Parece que é uma verdade dada, né? Então assim, é quase como uma verdade heterossexual, inclusive. Então, nós achamos que era importante falar um pouco quem eu era, quais são as minhas limitações, entre aspas, que altar eu rezo, minha paixão por flores, para dizer de onde vem esse olhar. É esse olhar que está enquadrando o oposto, que é o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que tem impulsão pela morte, né? Tem aquela cena clássica em que ele diz que ele vai metralhar os oponentes, em que ele segura um tripé quase na região do baixo ventre, como se ele estivesse tendo quase um prazer sexual com a morte, né? Então isso é o oposto do que a gente sente, que é o prazer pela vida, né? Uma admiração por flores, um amor e uma paixão pelo masculino, mas não é aquele masculino decadente, funério, que é o masculino que ele defende, mas sim um masculino virtuoso, um outro tipo de masculino. É, e somar aí um pouco o que o Fê falou, eu acho que também é uma admiração à resistência que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? As pessoas que estão resistindo a essa escuridão, né? No Brasil, sendo o movimento dos indígenas, o movimento dos negros, o movimento das mulheres, o movimento LGBTQ, são pessoas que estão aí resistindo, e a gente tem muita admiração por isso também. E esse foi um dos rumos que a gente tomou com o filme também pra conseguir botar um contrapeso com os assuntos mais pesados do filme, focando na resistência pra trazer essa luz. A minha segunda questão vai ser direcionada ao Fernando Siqueira. No documentário é deixado bem claro que o Fernando Andrade teve um um outburst, digamos assim, e que inclusive o incapacitou de continuar com esse projeto, fazendo com que você, Fernando Siqueira, assumisse as édias também da direção. Eu queria que você me relatasse mais como o momento que se deu esse processo. Eu imagino, por você também ser um companheiro de vida, já estava também muito envolvido com esse projeto, mas teve aí essa imersão, assumindo também essa perspectiva de direção. E eu também quero encaixar com essa questão sobre como foi também os desafios de manter esse documentário o mais atual possível, porque ele vai ganhar o público nessa sexta-feira, 16 de setembro, e me chamou muita atenção como ele tem recortes jornalísticos, recortes de falas que aconteceram talvez há duas semanas. Se eu não estou equivocado, tem um recorte do Bolsonaro durante o último set de setembro, em que ele até se declara como um embroxável. Então me chamou muita atenção, por exemplo, também essas inserções bem recentes para esse registro antes de ele ser concluído. Bom, o assunto desse filme, como já comentamos, ele é muito pesado. A gente trata de assuntos muito difíceis. Então o Fê estava assistindo depoimentos de machismo, depoimentos de racismo, de estupro, de suicídio, imagens de chacina. Então ele teve realmente um esgotamento. E nessa hora, mais ou menos nesse mesmo período, a gente estava andando pela rua e a gente viu, estava tendo uma venda de garagem de uma casa de uma família que estava se mudando, e eles estavam vendendo um piano antigo. E a gente comprou esse piano e eu comecei a tocar esse piano depois de noite de edição, que o Fê estava se sentindo pesado, para tentar aliviar um pouco esse peso, né? Trazer um pouco de luz. E a música começou a levar a gente para um caminho, a gente começou a trabalhar em música, nós dois juntos. E a gente trabalhou muito bem juntos, foi um trabalho muito gostoso de fazer juntos. Ele compôs uma música sobre exílio, chamada Califórnia, que é a música que encerra o filme. Aí a gente continuou trabalhando na música, e chegou um momento que eu fui ajudar o Fê mais no filme. Eu realmente já estava envolvido, de certa maneira, porque eu já estava participando como narrador na versão em inglês. A gente narrou primeiro o filme em inglês, porque muitos editores que editaram o filme são americanos, então, para ajudar a compreensão deles, a gente fez primeiro a versão narrada em inglês. Então, eu já estava envolvido nesse sentido. Mas eu entrei mais como direção, depois que o Fê estava se sentindo esgotado, ele já queria desistir do filme, e a gente conversou com o Sérgio Machado, o Carl Guimarães, como o Fê comentou, e eles deram essa sugestão de entrar... Queria desistir, mas jamais iria desistir. Foi um sentimento, de certa forma. E eu encontrei no Fê uma forma de superar certas barreiras internas para abrir a minha vida, que era uma coisa que eu não queria fazer, mas que a edição, os editores, o processo, a dinâmica foram levando. Porque um documentário, a partir de um certo momento, ele é um bicho vivo. Ele começa meio que a pedir. As pessoas assistem e falam, isso está funcionando, isso não está funcionando. O filme não é mais sobre isso que você achava que era, é sobre isso aqui, entendeu? Ele começa a ser um organismo vivo. É tipo, sei lá, criar um Frankenstein. Eu acho que o fato de a gente focar no ponto de vista LGBTQ, de um cineasta LGBTQ, trouxe essa liga, né? Porque esse balé entre dois polos opostos. Exato. Quando eu assisto a um documentário como o de vocês, que é o Quebrando Mitos, eu sempre penso em relação à comunicação. Como um documentário como esse é capaz de atingir as pessoas. E eu falo de comunicação também no sentido, porque muitas pessoas que vão assistir ao Quebrando Mitos provavelmente já estão cientes de todas as coisas que aqui são apresentadas em relação ao governo Bolsonaro, em relação ao próprio país. E eu imagino que vocês, como realizadores, têm a intenção de ampliar ainda mais os discursos apresentados para um público que talvez seja até mesmo da extrema direita. E aí eu me pergunto em relação aos conflitos, em relação a isso, porque assim, a gente, como documentário explicita, por exemplo, existia ali conexões bastante evidentes de Bolsonaro com aqueles que foram responsáveis pela execução da Marielle, por exemplo, tem todas essas falas que foram exibidas na TV aberta, mas parece que jogar tudo isso não é o suficiente para que essa audiência de direita, de extrema direita, de certa forma, consiga processar, e essas mensagens são apresentadas, de certa forma, repensar as suas próprias escolhas. Como vocês também são, de certa forma, receptores em relação à recepção dos projetos que vocês fizeram, como no passado, o Quebrando o Tabu. Eu quero saber em relação a... o que vocês desejam em relação ao alcance desse registro para o público que seja fora dessa bolha, como eu citei. Tem dois pontos. Um, assim, é muito interessante que você mencionou o Quebrando o Tabu, porque o Quebrando o Tabu, primeiro, ele foi feliz no sentido de que, com a figura do presidente Fernando Henrique Cardoso, pessoas que jamais prestariam atenção na importância da descriminalização das drogas, desculpa, meu cachorro tem que subir na entrevista e participar. Muitas pessoas, assim, tapavam os ouvidos sobre a importância de descriminalizar as drogas, né? E a gente descobriu que se perguntasse a mesma coisa, de dois jeitos diferentes, a resposta era interessante. Se você perguntasse para a pessoa assim, se é a favor de descriminalizar as drogas? A resposta era não. Se é a favor de pegar quem tem problema com droga e punir com cadeia? Não, imagina, a pessoa precisa de ajuda. Não, mas eu estou falando a mesma coisa de dois jeitos diferentes. Então, por ter a figura do Fernando Henrique Cardoso, trazia uma credibilidade que fez com que muitas famílias de centro, centro-direita, centro-esquerda, que estavam com os ouvidos fechados para esse assunto, pudessem escutar e considerar. A gente teve, eu tive, inclusive, uma pessoa que me falou que era uma editora literária e que o pai era um católico muito conservador, em que eles assistiram juntos o filme e que ele mudou de posição e a discussão mudou, entendeu? Então, eu falei, bom, não necessariamente as pessoas precisam mudar de posição, mas elas conseguirem debater níveis melhores, isso já é sensacional, né? Então, a gente pensou o seguinte, quase toda a LGBTQ tem uma família conservadora e quase toda a família conservadora tem um LGBTQ. Então, se da mesma forma que no Quebrando o Tabu a gente conseguiu que muitas famílias assistissem um filme juntas para elevar a qualidade do seu diálogo, às vezes mudaram de opinião, às vezes não mudaram, mas pelo menos estavam em cima de fato, ciência, né? A ideia com esse filme é a mesma coisa. A gente sabe que, provavelmente, quando a gente mostra o filme dos LGBTQs, muitos falam assim, nossa, que desabafo importante, né? E tem uma resposta muito positiva. Quando a gente mostra para mulheres heterossexuais, elas gostam bastante. Mas quando a gente mostra para alguns homens héteros, eles falam assim, nossa, não, é legal, mas espera aí, eu não sou assim, não sou o quê, então, veja bem e tal. Querem colocar vários poréns e relativizar. Por não entender que quando você fala homem heterossexual branco, você não está falando de todos, você está falando do coletivo. Que nem quando você fala que os europeus colonizaram o Brasil e muitos outros lugares e cometeram um genocídio com os indígenas, com os negros e tal, você não está falando que todos os europeus necessariamente são assim, fizeram isso, você está falando do coletivo deles. Então, assim, a ideia com o filme é contribuir para que as famílias que têm essas figuras dinâmicas ou LGBTQs, homens, mulheres, não binários, homens ou mulheres, construídos ou desconstruídos, heterossexuais ou não heterossexuais, conservadores ou não conservadores, possam assistir uma coisa e fazer um debate. Por que não uma igreja? Uma igreja que não precisa concordar com a gente, mas pode assistir e fazer um debate com os fiéis. Você tem congregações que são mais progressistas, que têm uma leitura com mais interpretação das escrituras sagradas e outras que não. escolas, né? Então, assim, a gente está em época de eleição, é importante debater. Assim, eu não tenho arrogância de dizer que o que eu estou dizendo, o que a gente está dizendo, está certo e é a única verdade. Porém, eu garanto que discutindo se o presidente da República é impotente ou não é impotente, é penetrável ou não é penetrável, não é assim que a gente vai construir um país melhor. A vida sexual do presidente não é de interesse nacional. E não é que ninguém está perguntando, ele está dizendo, entendeu? Então, não interessa. A gente precisa levar a qualidade da discussão e esse filme aqui é para isso. Eu tenho interesse em perguntar sobre como vocês visualizam a trajetória audiovisual de vocês, porque, de certa forma, principalmente você, Fernando Andrade, construiu uma filmografia que, em grande parte, tem esses filmes, tanto documentais quanto edificações, de certa forma, são pautados por questões sociais e contemporâneas. Eu acho que o Abe... E aí eu tenho o Abe também no meio de tudo isso, que é uma produção estrangeira, mas tem uma proposta bastante diferente. Uma ficção que, embora contem ali também questões sociais, está inserido em um universo bastante diferente, no meu ponto de vista. Dando essa experiência do Quebrando Mitos, em que você teve até uma exaustão, você ainda pretende, digamos, nos seus próximos passos, ainda investir em registros como esse, ou você pretende direcionar para outros caminhos que talvez sejam mais alinhados como o de Abe, por exemplo? Acho que todos os filmes que eu fiz, eles estão pautados pela luta contra o obscurantismo, de formas diferentes. O Abe, por exemplo, é um filme brasileiro, mas falado em inglês, que tem uma camada que é bem suave, cômica e tal, mas que em uma camada mais profunda está discutindo o conflito Israel e Palestina. Agora, o nosso foco inicial é entregar esse filme. A gente está fazendo, formando uma banda musical, eu e o Fernando, chamando FS2. Estamos acabando o nosso álbum. Uma das primeiras músicas é a Califórnia, que foi escrita e composta pelo Fê. Produzida pelo Fê. Ela abre e fecha o filme. Eu escrevi uma música também que está no filme, que é aquela Alfa, Beta, Gama, que tem a cena de hipermasculinidade com os homens se exercitando e tal. Então, assim, acho que o próximo projeto é terminar isso para dar uma, como chama, um pouco de limpeza com a música. E aí estou escolhendo os próximos projetos, mas provavelmente vai ser um thriller, vai ser um filme de ficção, uma comédia, alguma coisa assim. E antes de me despedir, se vocês puderem falar brevemente sobre a escolha de lançar Quebrando Mitos direto no virtual. Vocês planejaram, tiveram a intenção de exibir-lo nos cinemas e se sim, teve algum empecilho ou a intenção original sempre foi deixá-lo disponível na internet justamente, talvez, pelo alcance maior que ele tenha de uma maneira imediata? É importante frisar que o filme vai estar disponível na internet só até final de outubro. A gente deveria, queria ter acabado o filme em dezembro, mas não conseguimos. E o foco agora é contribuir para as eleições. a gente acha que muita gente não tem dinheiro para ir ao cinema, não tem tempo. O mundo que a gente vive hoje é de outra ordem e a gente quer colaborar para fertilizar o debate para as eleições para tentar impedir que a política brasileira fique cheia de esterco. Então, a gente pretende fertilizar o debate com esse filme para impedir que as trevas predominem no Brasil. Não sabemos se vamos conseguir, essa é a nossa contribuição. A gente acha que é muito importante que as pessoas tenham direitos de existir, sejam eles LGBTQs ou não, brancos, negros, indígenas, homens, mulheres. A gente tem que viver numa sociedade plural utilizando inteligência coletiva. é importante que homens brancos heterossexuais entendam que ninguém está querendo dizer que eles não tenham que fazer parte do poder, mas sim que eles têm que repartir o poder. Nos Estados Unidos, todos os presidentes são homens heterossexuais. A democracia mais antiga do mundo, apenas um negro. O Brasil teve apenas uma presidente mulher. No mundo, tem pouquíssimos presidentes LGBTQs ou primeiro-ministros LGBTQs. quer dizer, na lista dos mais ricos da Forbes, só tem nenhum abertamente LGBTQ, nenhum negro, nenhum indígena. Será que não está na hora da gente repensar a sociedade? Essa é a discussão que a gente quer fazer com esse filme que estreia agora dia 16. Perfeito. Ele vai estar disponível em quebrandomitos.com.br, correto? Correto, e no site e no YouTube também. Perfeito. Fernando Andrade, Fernando Siqueira, obrigado pela disponibilidade, desejo sucesso e bastante discussão em relação ao documentário e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um abraço, tchau. Um abração, tchau, tchau. Muito obrigado.